E aí galera, beleza? Resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco para a galera que tá aí iniciando no ciclismo e que ainda não sabe direito como que funciona o sistema de transmissão da bike, como que se usa as marchas de forma correta, a galera que ainda não sabe como passar as marchas de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, para evitar desgaste no câmbio, tá evitando passar uma marcha errada, enfim, para quem tá iniciando no ciclismo, resolvi fazer esse videozinho aqui explicando um pouco, dando algumas dicas e falando aí sobre as marchas, beleza? Queria pedir já para você deixar o seu like aí no vídeo, compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas também que ainda tem essa dúvida e não se esquecer de se inscrever no canal, beleza? Então eu vou começar aqui na parte mais básica, que é o passador, esse aqui é o passador traseiro, né? Também chamado de trocador, trocador de marcha, esse aqui é um Shimano Deori de 9 velocidades, existem de outras marcas, outros modelos e para outras quantidades de marchas, tem aí para 7, 8, 9, 10, 11 e até 12 marchas aí, beleza? Então essa peça aqui, esse componente é o trocador, é aqui que você vai usar essas duas alavancas, tem duas alavancas aqui, são duas alavancas, uma serve para empurrar o câmbio para cima e fazer a corrente subir de pinhão, né? Uma que serve para fazer a corrente subir e a outra alavanca serve para fazer a corrente descer, né? Então aqui nós temos, né? Essas duas alavancas, uma empurrando para subir e a outra, essa aqui, empurrando para descer, beleza? Isso aí pode mudar de acordo com o seu tipo aí de passador, existem passadores que são duas alavancas juntas, existem passadores que são acoplados no manete, então a alavanca fica aqui, mas basicamente o acionamento é o mesmo, são duas alavancas, uma que vai subir a marcha e outra que vai descer a marcha, beleza? Então essa é a função aí do passador, do trocador e o traseiro normalmente fica aqui do lado direito, né? Do lado direito do guidão, do lado direito aí da sua mão, esse aqui é o trocador traseiro, do câmbio traseiro, beleza? Tem também o trocador dianteiro, mas aqui na minha bike eu não utilizo, eu só utilizo uma coroa única e uma outra coroinha, só tenho duas marchas na dianteira e não utilizo o câmbio aí, beleza? Para também como forma de aliviar peso, né? Simplificar a transmissão e reduzir peso na bike. Eu, para mim, não vejo necessidade de utilizar, só tenho duas coroas, mas tem gente aí, tem bikes que utilizam até três coroas, então utilizam o câmbio, mas a forma de acionamento é similar, parecida com o sistema traseiro. São duas alavancas, uma que vai subir e uma que vai descer a corrente aí na coroa da frente, beleza? Eu sei que é uma forma de dizer assim, que é uma batida, muita gente já sabe disso aí, mas é bom estar explicando porque tem algumas pessoas que estão iniciando e ainda tem dúvida, né? Então aqui nós temos um cassete de nove velocidades e nós temos aqui o menor peão, que é de onze e o maior aqui, que é de quarenta, beleza? E quanto que se usa? Como é que se faz a troca aqui? Bom, se você jogar a corrente, passar a marcha lá no passador e passar a sua corrente para cima, vai estar deixando a marcha aí mais leve, que é recomendada para subidas, né? Para ladeira, você vai subir uma ladeira, você começa a cansar, fazer muita força no pedal, você alivia aqui, jogando a marcha para cima, né? A corrente para cima, nesses pinhões maiores. Se você quer correr, se você quer velocidade, se você está no plano e você quer estar buscando mais velocidade, você vai fazer o contrário, você vai jogar a corrente aqui para baixo, né? Vai vir descendo gradualmente e ele vai aumentando a velocidade conforme você vai reduzindo aqui, né? Vai passando para cá para baixo, beleza? Então, é dessa forma aí que se é utilizado a transmissão aí no cassete, as marchas. Essas maiores é para aliviar o peso, deixar mais leve, indicadas para subida e as de baixo para aí velocidade, né? E tem as do meio aqui, que são intermediárias. Então, aí você vai utilizando conforme a necessidade no momento do pedal, né? Se você está em uma subida, se você está em um plano, se você está descendo, vai de acordo aí com a sua necessidade. E o que faz o pedal ficar mais leve ou mais pesado, digamos assim. Que é uma maneira de dizer, né? Mais leve porque vai ficar mais leve de você pedalar. Então, você vai conseguir subir uma subida, uma ladeira com mais facilidade. E mais pesado, nós dizemos assim, que vai ficar, no caso, vai pesar. Então, você vai ter que fazer mais força aqui no pedal para girar. Isso aí, consequentemente, vai também aumentar a sua velocidade final, beleza? Então, é mais recomendado para estrada, estradão e terreno plano. Quando você quer atingir uma velocidade maior. Então, falando isso, agora nós vou explicar aí para vocês a maneira mais ideal, né? De fazer essa troca de marchas aqui no passador. Você tem que estar, logicamente, pedalando, né? Você tem que estar aí pedalando na hora de passar a sua marcha. Você não vai passar com ela assim, estando parado. Você tem que, para você acionar aqui o passador, logicamente, você tem que estar pedalando. Você tem que estar girando aí o pé de vela, pedalando, para que a corrente seja mudada. E aí você vai estar utilizando para fazer essa mudança de marcha aí no passador. Quando você for trocar marcha, eu recomendo você apertar, dar o clique, segurar, até que a mudança seja feita lá. Eu não vou ter como mostrar aqui, porque para segurar a câmera não há como mostrar, fazendo ao mesmo tempo. Mas eu vou mostrar aqui para você, quando você for passar a marcha, você aperta, ouviu o clique, segura um pouquinho e vai pedalando até lá mudar. Beleza? Olha aqui como mudou, porque eu pedalei agora, aí mudou. Então, vai passar, vai passar a marcha para uma marcha mais leve, vai subir uma ladeira, você aperta, segura, deixa a corrente fazer a mudança primeiro. E aí depois você solta. Beleza? Não fica dando aqueles tleque-tleque, que tem gente que faz, tipo assim, passa uma vez, passa duas ao mesmo tempo. Não faça isso, que aí vai fazer um desgaste maior, vai forçar mais o seu câmbio. Beleza? Você aperta, segura, passou a marcha, a corrente passou, você solta. Aí, ó. Para descer, é muito mais fácil, é só apertar, apertar e pedalar e a corrente desce, não tem muito segredo. Mas na hora que vai subir, você aperta, segura, quando você vê que a corrente subiu, que já está no outro pinhão, aí pronto, você solta. Dessa forma, você faz de uma maneira mais correta, para que não cause um desgaste no câmbio, no câmbio traseiro. Não vai ficar forçando. E você também vai evitar o desgaste no cassete e na corrente. Beleza? Só queria dar essas dicasinhas aí, simples, para quem está iniciando no mundo do ciclismo. Quem ainda tem dúvidas sobre as mudanças de marcha. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas venham a tirar dúvida e aprender com esse conteúdo. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!